Música Então vamos voltar a ouvir o Sr. Basile que falava sobre o trabalho dele no mercado financeiro, como ele vem atuando, como ele fornece os seus materiais de forma muito séria. Então com a palavra Sr. Basile novamente. Muito obrigado. Retomando, eu sou um empresário, me especializei em vendas de produtos para governos e sempre fiz negócios com a China. Eu vou à China há mais de 25 anos. Eu fiz negócios, de novo eu digo, os uniformes do exército, fiz negócios com trilhos de trem, negócios com kits de janeiro. Então, milhares e milhares de unidades. Eu sempre, o que eu falei, minha empresa chegou a fretar dezenas de navios, milhares de caminhões para entregar. E uma das coisas que nós temos é uma experiência muito grande em logística, porque comprar e vender é quase simples, mas tirar do outro lado do mundo e entregar aqui é uma guerra. No caso dos ventiladores, eu estava assistindo o jornal nacional, vou contar um texto aqui, um guide aqui, mas eu vou contar como aconteceu. Eu falo assistindo o jornal nacional, o mundo entrando em pânico com o assunto da pandemia do coronavírus. Eu vi um post do Diego Mainardi falando que o mundo estava numa guerra para adquirir equipamentos para os hospitais e coronavírus, e que o Brasil estava perdendo essa guerra e estava perdendo mesmo. E, na mesma hora, me deu um instalo, eu liguei para o sócio da Hitchens, que mora nos Estados Unidos, na Flórida, e eu liguei para falar, oi, como vai, tal, 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 tal. Ele falou, ah, acabei de vender meio bilhão de dólares de ventiladores para o estado de Nova York e da Califórnia. Eu falei, você está brincando? É, porque eu conheço ele, mexo com o China, tanto quanto eu mexo com o China, a Hitchens mexe com o China há muitos anos. A Hitchens é a fornecedora dos trens que vão no Rio de Janeiro, no metrô do Rio de Janeiro, há décadas já, chinês também, bem chinês. Eu comecei, falou, eu consegui cota de produção em duas fábricas chinesas de ventiladores. Eu falei, eu quero trazer isso para o Brasil. Nada disso é preocupado, porque eu estava vendo que o Brasil não tinha, e não deve, um ventilador importado. Nós tivemos ventiladores produzidos pela indústria nacional, que infelizmente era de pequena capacidade instalada para produzir uma demanda de mercado. Você não muda no dia seguinte, fala, ah, eu produzo 10 por mês, agora eu quero 1.000. Isso não existe. A fábrica tem a sua capacidade de instalação, de produção. Então, eu falei, eu quero fazer a comercialização no Brasil. Muito sensacional. E o Pedro Leite, que é o presidente da Hitchens, falou, eu não quero negócio no Brasil. Eu falei, eu toco, eu faço tudo aqui. E ele sabe que eu tenho experiência em venda de governo. Então, tá bom, você cuida da operação no Brasil. No dia seguinte, eu recebi da Hitchens as informações técnicas das máquinas. São dois modelos de máquinas. Uma chamada SH-300, a outra AX-400. Uma máquina, inclusive, é uma máquina de anestesia, que é para ficar dentro de UTIs, que é usada para, que tem o ventilador ou respirador, que serve para UTI. Nova Iorque comprou dessas máquinas. As duas máquinas que nós vendemos ao governo de São Paulo, o estado de Nova Iorque comprou a cópia dos pedidos. Existe sigilo de confidencialidade que eles não podem mostrar, mas eu via as cópias desses pedidos de Nova Iorque. E o estado da Califórnia comprou as mesmas máquinas. São máquinas, como é que eu vou dizer assim, de qualidade, conhecida e reconhecida na China. E os americanos compraram. Quando eu vi isso, no dia seguinte eu recebi as especificações. Recebi a tabela de preço. Fui ao Ministério da Saúde, na época que o ministro era o ministro Mandetta, estive reunido com o doutor Roberto Ferradinas, que era o diretor do DELOG, que é o que compra, supostamente, tudo no Ministério da Saúde. No dia que eu estive no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tinha acabado de fazer uma compra com uma empresa, acho que de Macau, para fornecer ventiladores e máscaras. Milhões de reais em compra. E eu falando com o Pitch, ele me falou, Vasile, a China só está aceitando o pedido com pagamento antecipado, no mínimo, 50%. O mundo inteiro está indo para lá comprar ventiladores e os chinenses não estão, não querem saber de carta de crédito, eles não querem saber de, ah, eu mando dinheiro, quando você embarcar, eu te pago. Nada, é pagamento antecipado. Eu fui oferecer isso ao Ministério da Saúde e falei, eu tenho os ventiladores, vocês querem comprar? E eles falaram, não, nós não vamos pagar nada antecipado. E eu saí de lá com a certeza de 200% que eles não iam receber um ventilador, como não receberam. Eles fizeram três pedidos, ou dois, para o exterior, de bilhões, e depois foram todos cancelados, porque, ah, porque me entregou por isso. Mas, assim, o mundo é capitalista. A China, apesar de ter o seu sistema político comunista, ela é capitalista. Em outras palavras, o dinheiro conta. E, nesse momento, quando eu saí do Ministério da Saúde, eu deixei meu cartão e falei, eu tenho ventiladores. No dia seguinte, eu comecei a receber ligações, assessor do secretário de saúde de Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, vários locais. O senhor tem ventilador? Tenho. O senhor me manda a proposta? E, assim, eu recebi também uma ligação de um senhor chamado Wilson Mello, de São Paulo, que é da Investe São Paulo, me falando que chegou a ele a informação que eu tinha ventiladores. E eu falei que tinha. E foi assim que começou a negociação com São Paulo. Então, apresentamos os produtos, os equipamentos. Uma das máquinas nossas já tinha a Anvisa e a outra, por ser produzida em um país membro do IMRDF. IMRDF seria a associação de Anvisas no mundo. É uma associação interessante de se saber. A Anvisa soltou uma normativa no meio da pandemia falando o seguinte, pode-se importar e comercializar equipamentos vindos ou comercializados em países membros do IMRDF. Então, a China é membro do IMRDF. Coreia, outros países, tem uma lista ali. Tem uma série de países que são membros do IMRDF. Uma das nossas máquinas não tinha Anvisa, mas era membro do IMRDF. Então, veio para o Brasil, entrou a Anvisa, liberou a importação. Eu fiz a oferta comercial para São Paulo, começou uma oferta de negociação. O Estado de São Paulo queria duas mil máquinas e a Prefeitura ia comprar, se eu não me engano, duas mil. A Prefeitura não realizou e o Estado acabou aumentando para três mil máquinas. Duas mil de um modelo, mil de outro modelo. O senhor Wilson Mello insistia em não pagar antecipado. Eu falei, não vai ter máquina. Não vai ter máquina. E aí nós conseguimos, com a fábrica na China, reduzir de 50% para 30% o pagamento, o down payment que a gente chama, que é o pagamento inicial. O Estado de São Paulo efetou o pagamento, fez um pedido de três mil máquinas. Duas mil máquinas do modelo SH-300, mil máquinas da AX-400. O valor do pedido, 100 milhões de dólares. Efetou o pagamento de 30% desse pedido, que era os 30% de sinal. Esse pagamento foi para a Hitchens, no dia seguinte esse pagamento foi para a China. No dia seguinte, nós temos os estratos, inclusive ele está no processo, se eu não me engano, eles estão no inquérito civil, do Ministério Público, junto com o procurador Platt. Eu já prestei esclarecimentos também. Vocês podem ver que no dia que o Estado pagou, no dia que foi transferido o dinheiro para a China, não deu 24 horas. E desde que, então, o processo foi feito assim. A Retis ofereceu, o Estado concordou em comprar, pagou, fez a remessa, a Retis mandou o dinheiro para a China. Lindo, maravilhoso, a proposta era 500 máquinas por semana. Tudo tranquilo. A empresa chinesa entregou as primeiras 500 máquinas no aeroporto na China e de lá para cá não se sabe o que aconteceu. Nós não temos uma explicação oficial de nenhum lado. Eu só sei que as máquinas não saíram da China, aquelas 500 máquinas. E o que aconteceu aqui falando? É o seguinte, o governo chilês tinha baixado uma instrução, um decreto, não sei o quê. Como o mundo inteiro estava comprando os equipamentos de uma forma quase violenta na China, eles estavam preocupados com duas coisas. Primeiro, a qualidade dos equipamentos que sairiam da China, eles não queriam que saíssem qualquer equipamento. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Os equipamentos que o Estado do Pará comprou e que ele recebeu, ele achou que teria comprado um equipamento e ele recebeu outro. Aconteceu isso, efetivamente. Então, quando o governo chinês percebeu que as empresas chinesas estavam vendendo qualquer coisa, entregando, vamos falar a palavra, jogar um gato por leve, eles deram um bloqueio no customs, no ano chinês, e começaram a limitar a quantidade de equipamentos por país e por embarque. Então, as nossas primeiras 500 peças que entraram no aeroporto se perderam lá dentro. Ela simplesmente não foi para embarque nenhum. Ninguém fala, a fábrica não fala, olha, prenderam, não prenderam, nada. Eles simplesmente não embarcaram, nunca chegaram. E a fábrica começou, então, a rebôr a produção dessas máquinas de uma forma contra gotas. O que era para ser 500 por semana começou a ser 130, 100, 80. Nós ficamos desesperados. Nós aqui negociamos para buscar as primeiras 130 máquinas. Fretamos um avião da Azul, o primeiro avião da Azul, um Boeing monstro, saiu de São Paulo e foi até a China buscar. Ele fazia um plano de voo, a Rússia autorizou para sair em cima. Foi uma loucura para buscar 130 máquinas. Nós gastamos 600 mil dólares só de frete para poder trazer as primeiras máquinas para São Paulo porque é claro que o governo comprou e ele queria receber as máquinas, com toda razão. Mas a gente começou a ter problemas de logística. A fábrica, que era uma estatal chinesa, houve uma intervenção violenta do governo chinês dentro da fábrica porque eles venderam para 88 países, a mesma fábrica, que é uma fábrica inclusive militar. Eles venderam para 88 países, o governo chinês entrou e falou ok, tanto para esse país, tanto para esse país, tanto para esse país, por semana. Eles nos queriam dar 50 máquinas por semana. O Brasil está, infelizmente, em um momento de relação política com o governo chinês, não é das melhores. Nosso governo Bolsonaro não tem simpatia pelo governo chinês, todo mundo sabe disso. Por isso, os chineses também não fizeram zero pelo Brasil. Então, assim, eles poderiam ter feito mais? Poderiam, mas eles foram entregando a conta gotas. Eu pedi ao Wilson Mello, Wilson, pelo amor de Deus, veja se o governador Doria consegue junto à embaixada chinesa, explica que São Paulo não é Brasil. São Paulo é São Paulo, São Paulo é metade quase do PIB do Brasil, é um estado que tem grandes negócios com a China. Veja se vocês conseguem que a embaixada entre como se diz, na conversa com a fábrica, que nos consiga mais máquinas por semana. A fábrica chinesa é uma fábrica que produzia mil máquinas por semana ou por mês. Ela teve que passar para produzir 10 mil, 20 mil. Eles montaram mais duas fábricas a toque de caixa. Então, assim, o respirador é feito de tela, de computador. Vários equipamentos que são produzidos, eles tiveram que decopilitar, decopilitar, como se quer dizer a palavra, a sua produção, da noite para o dia. O mundo inteiro caiu de uma forma violenta, querendo comprar tudo. O chinês um dia ligou para nós e falou assim, as suas máquinas que estão saindo hoje para São Paulo, eu tenho uma oferta aqui agora, 15 mil dólares mais caro do que você está me pagando para a Sérvia. Os países chegaram lá na fábrica e falaram, para onde vai essas máquinas? Eu te pago mais 15 mil dólares. São Paulo pagou 40 mil e ele queria pagar 55. A guerra que foi trazer esses equipamentos, assim, foi um absurdo. De repente, as linhas aéreas, China, Brasil, acabaram. Não tinha avião para trazer, navio nem pensar. Então, nós tínhamos uma linha aérea chamada Etiópia. Etiópia, que saía da China, parava em Addis Abeba, fazia um escape, trocava os equipamentos de avião, descia para São Paulo. No final da operação, um avião da Etiópia pegou fogo. Por que que pegou fogo? Essas máquinas ventiladoras, elas têm baterias de lítio dentro delas. Por quê? Uma pessoa que está entubada e acaba a luz do hospital, a máquina tem que segurar o funcionamento da máquina para essa pessoa, se eu não me engano, até três dias. Então, elas vêm com baterias de lítio que pegam fogo. Então, a China limitou 50 máquinas por voo. Eu poderia até conseguir mais, mas a China limitou. Para cada embarque, 50 máquinas. Saía da China para o Brasil um ou dois aviões por semana. Eu não conseguia trazer mais. Nós tivemos N problemas. É o que eu falei, o avião pegou fogo, a Etiópia falou, não vou mais carregar máquina de bateria. Então, foram diversas dificuldades, diversas dificuldades. Eu, quando comecei esse processo, o que eu queria fazer? Vou tirar o pedido, a Retis cuida da parte da China, a Retis tem um sócio no Brasil que se chama Fabiano, que é quem ia tocar toda a logística. Eu acabei me envolvendo e sendo o, como que eu vou falar, o maestro da operação toda, eu fiquei acordado 18, 20 horas por dia, cuidando de toda a operação, desde a hora que começava na China até a hora que chegasse no Brasil. Diversos detalhes, diversos detalhes incomensuráveis envolvidos para que essas 1.280 máquinas chegassem a São Paulo. Todo dia, empresas que tinham vendido e não tinham, desculpa, recebido e não tinham entregues, os seus sócios estavam sendo todo dia presos. Eu assisti o Jornal Nacional e não dormia. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou na mesma situação. Eu vendi e até agora eu me entreguei. E eu passei meses de muita aflição na minha vida. Eu sou um homem muito religioso, muito cristão, muito, muito. Eu falava, meu Deus, me ajuda a trazer essas máquinas para o Brasil, não é possível isso. E me ajudou, porque veio, demorou, mais do que deveria, mas vieram todas. O último dólar que São Paulo pagou, eu entreguei. Tudo entregue, graças a Deus. E agora, digamos, vocês, deputados, que são eleitos pelo povo de São Paulo, e que estão aqui para saber o que aconteceu, para falar a história, estou aqui para falar tudo. O que vocês quiserem saber, tudo. As nossas propostas feitas na Secretaria de Saúde para a venda das máquinas, a máquina que foi oferecida a 40 mil dólares, teve mais duas propostas de outras empresas da mesma máquina, por 51 e 58 mil dólares. 25 mil dólares para investir com o eu. Então, assim, nós oferecemos o melhor preço e nós entregamos. Deputada Janaína, o Brasil comprou 7 mil máquinas do exterior. Dessas, apenas 3 mil e algumas chegaram no Brasil. Dessas 3 mil, nós entregamos 1.280. E eu digo, só aconteceu isso porque do lado de cá, no fronte da guerra, tinha Hitchens, que sabe tudo de China, tudo, e Basile Pantazes, que também sabe muito de China. Porque, se não, São Paulo ia estar hoje investigando onde é que está o dinheiro que pagou e que não recebeu. Eu tenho certeza absoluta que nós demonstramos ao Estado de São Paulo, e foi uma coisa muito rápida, porque a pandemia estava explodindo. O Estado de São Paulo agiu de uma forma rápida, porque eu entendi que, por trás dos planos da pandemia, existia a pressão para liberar os comércios. Mas, para liberar o comércio, para liberar o povo para trabalhar, os hospitais tinham que estar preparados para receber os pacientes que, porventura, aumentariam a curva de infectados. E isso chama-se ventiladores. Eu tive contato com a Adriana, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, super profissional, ela super preocupada. Basile, cadê os ventiladores? As pessoas estão morrendo. Eu falava, eu estou fazendo de tudo para chegar, não estou conseguindo. Mas você falou que ia ser 500 por semana. Eu falei, eu não, os chineses. E, no dia seguinte, eles mudaram. E fazer o quê? Reclamar para quem? Então, foi uma guerra. A menina chamada Cleide, da Secretaria de Saúde, responsável pela liberação da importação, dos ventiladores, ela ficou 48 horas antes, quando eu já estava carregando na China, ela ficava no meu pé. Cadê o documento? Cadê isso? Eu preciso liberar a Anvisa, tem que chegar e liberar. No aeroporto, em 12 horas, ninguém dormindo, e a gente trabalhando de uma forma frenética para trazer esses ventiladores para o Brasil. Então, foi uma operação de guerra. De guerra. Mas uma guerra que eu nunca vivi na minha vida. Eu não esperava que seria isso. Nossa, outra coisa, a minha imagem, todo dia saindo no jornal, um grego falando de uma forma pejorativa da minha descendência. Porque eu estou orgulhando de ser grego. Grécia deixou para o mundo muita história e muita sabedoria. meus antepassados são imigrantes. Pegaram no Brasil com um dólar na frente, outro atrás não tinham nada. Eu trabalhei a vida toda. Eu não sou herdeiro de nada. Meu pai me ensinou que eu sei trabalhar. Eu não perdei nada. Sou um empresário. Sou um empresário de sucesso. Tenho empresas. Mas trabalho. Sempre trabalhei muito. E continuo trabalhando e continuarei trabalhando. Mas nessa pandemia, o que me levou a pular para dentro dessa guerra, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E eu sabia que China e Brasil são pouquíssimos que sabem e conhecem fazer, chegar lá numa fábrica chinesa e arrancar o produto e trazer para o Brasil. O mundo inteiro estava querendo. O chinês vendia para o que ele quisesse. Na hora que ele quisesse. O mundo inteiro queria. E quer ainda. Eu não sei se nós vamos ter uma segunda wave, o que vai acontecer ainda. Mas eu quis, naquele minha inspiração de ligar e falar eu quero fazer, trazer para o Brasil, foi mesmo de saber que essas máquinas vão ajudar. E estão ajudando. São 1.280 máquinas hoje que estão ajudando pacientes aí em São Paulo. Eu, nessa pandemia, salvei dois. Da morte. O melhor amigo meu de São Paulo entrou em coma, ficou cinco dias entubado em São Paulo. Trocou de hospital e se salvou. E a minha funcionária que trabalha na minha casa, eu salvei dois. E quero salvar mais quanto eu puder. Bom, essa foi a minha motivação. Esse foi o que eu fiz. Estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta que vocês quiserem. Por favor. Sr. Basile, eu fico imensamente feliz. Nossa senhora. Fico muito feliz com a explanação feita pelo senhor. São Paulo realmente saiu na frente. Se nós observarmos a atuação de todos os estados do nosso país, nós tivemos um trabalho muito sério feito pelo governo do estado de São Paulo. Até hoje, nós temos diariamente o comitê de contingenciamento dando satisfação, orientando a nossa população, orientando, inclusive, o comércio. São Paulo passou por um momento bastante difícil, mas aqui em São Paulo nós não tivemos pessoas que morreram por falta de atendimento. Então, eu acredito na Secretaria Estadual de Saúde e na forma muito correta e transparente que vem lidando com essa pandemia, com a compra de todos os equipamentos. E, claro, óbvio que quando nós assistimos pela televisão pessoas sendo até presas, como o senhor citou no início da sua fala, em outros países, por falta de probidade, por falta de transparência ou até mesmo de desvios de recursos públicos dentro de uma área que é extremamente delicada, necessária, inclusive, de que todos os gestores públicos se debrucem de uma maneira muito mais séria. Se nós temos que ser sérios na vida pública, a saúde requer muito isso de nós, porque nós lidamos com a vida e com a morte. Então, aqui em São Paulo, nós tivemos todo esse cuidado e o Comitê de Contingenciamento, ele foi criado para acompanhar tudo isso. A Assembleia também, e aqui eu quero deixar isso aqui claro, deu a sua contribuição, porque foi o único parlamento do nosso país que cortou na pele, que cortou na carne, que permitiu, através da votação de todos os seus membros, que nós fizéssemos uma doação do nosso próprio salário para que o governo de São Paulo pudesse utilizar esses recursos para a compra dos EPIs, para a compra de equipamentos. E é óbvio que nós queremos acompanhar para e passo cada centavo do dinheiro público e aonde ele foi utilizado. Então, eu quero que o senhor entenda o trabalho sério que nós, parlamentares, estamos fazendo. Inclusive, foi criado, através de um ato da mesa, uma comissão que acompanhou mensalmente todos os recursos e aonde eles foram destinados, acompanhou cada nota, cada compra, para ter a certeza de que foi feito dentro de todos os parâmetros da decência, da honestidade, de tudo aquilo que a lei também, oito mil e a mil, rege, mas nós sabíamos que em tempos de pandemia o decreto de calamidade pública em si dava margem para vários gestores públicos praticarem outros tipos de atos que não comungamos e é por isso que nós estamos aqui tentando esclarecer a compra desses ventiladores de uma forma muito transparente para a nossa população. Eu sou presidente da Comissão de Saúde e acho, achei bastante pertinente a deputada Janaína encaminhar aqui para a nossa CPI o pedido da participação do senhor nessa oitiva para que nós pudéssemos, enfim, nessa linha de transparência e uso por responsabilidade do dinheiro público no estado de São Paulo, o senhor pudesse vir a público e nos ajudar a esclarecer, que eu acho bastante importante e o senhor deixa aqui claro que a China embora tenha grandes tratativas aqui com o governo do estado de São Paulo deixa a desejar principalmente na palavra porque quando se se faz qualquer contrato com alguém você cumpre não importa a guerra mundial que aquela empresa esteja enfrentando então palavra é para ser cumprida e nós observamos durante todas todas essas tratativas que tiveram que fazer reacomodações uma série de coisas inclusive para que esses mil e duzentos respiradores pudessem chegar foram um parto vamos dizer assim para que isso viesse para São Paulo o senhor teve a sua participação preciosa claro que teve o senhor acabou de dizer no início da sua fala que o senhor é um especialista em relações com o mercado internacional e acredito que por conta dessa dessa boa relação o senhor também foi um agente importante para que esses mil e duzentos chegassem em São Paulo mas dinheiro público é para a gente contar fiscalizar e cobrar de todas as autoridades uma transparência maior e nós estamos fazendo isso nós temos hoje aqui muito obrigada pela participação do senhor nós temos já três pessoas que se inscreveram para tirar as suas dúvidas e a primeira é a deputada é relator é autora do requerimento da vinda do senhor que é a deputada Janaína Pascoal e eu passo nesse momento a palavra para a nova deputada Obrigada senhora presidente cumprimento todos os colegas presentes cumprimento o convidado senhor Basílis agradecendo o fato dele ter atendido ao nosso chamado cumprimento também os seus advogados e eu estava ouvindo a explanação do senhor senhor Basílis e se meu pai estivesse acompanhando esse depoimento ele ia dizer que o senhor é aquele tipo de pessoa que dá nó em pingo d'água dá para entender como é que o senhor vende desde uniforme para o exército trilho respirador o senhor é bom de fala se fosse candidato seria eleito já depois o senhor está no impingo d'água seu Brasil deixa eu explicar para o senhor porque foi que eu fiz o requerimento primeiro quero deixar muito claro que não teve nenhuma implicância pessoal nem vamos dizer assim com a sua ascendência muito pelo contrário todo o meu carinho aqui tanto ao povo grego como ao povo libanês tenho muitos amigos libaneses então não teve nada a ver com a sua pessoa o que me chamou a atenção lendo a documentação da compra e venda foi assim uma informalidade muito grande sabe é um contrato de valor elevado muito embora tenha sido firmado num momento de pandemia ou seja extrema necessidade num momento em que infelizmente os fornecedores abusaram nos preços num momento em que houve a autorização das casas legislativas de os processos serem feitos de maneira menos vamos dizer assim formal contra meu voto eu votei contra o decreto de calamidade gosto sempre de lembrar mas apesar disso tudo o processo me chamou atenção pela informalidade tá então eu quero fazer algumas perguntas como eu disse no início não com o intuito de perseguir ninguém ou de fazer qualquer tipo de discurso político ideológico mas pra que a gente possa entender então o senhor mencionou três nomes né o nome do senhor Wilson Melo da São Paulo Invest e o nome das senhoras São Paulo Invest não é isso? o Invest São Paulo é assim que ela erra a ordem e das senhoras Cleide e Adriana da Secretaria da Saúde são pessoas contra as quais eu também não tenho nada mas um projeto uma venda dessa magnitude pelas regras precisaria ser firmada com o secretário da pasta e eu estranhei o fato do contrato na verdade nem teve um contrato né mas da negociação ter sido feita com uma coordenadoria eu vou fazer algumas perguntas aqui aí se o senhor puder respondê-las na sequência eu queria saber o seguinte o senhor sabe explicar por que a negociação foi feita com uma coordenadoria dentro da Secretaria da Saúde e não com o secretário sendo certo que os valores envolvidos né exigiriam a participação do secretário dessa primeira indagação o segundo ponto que me chamou atenção e aí se os advogados quiserem anotar para também auxiliar eu não tenho nenhum problema aqui com participação de advogado entendo a missão né dos profissionais o segundo ponto que me intrigou analisando a documentação foi o seguinte o senhor Wilson Mello que de certa forma representa uma entidade que tem um caráter público ele indicou a Richens indicou o senhor como representante da Richens e assim a indicação dele a gente lendo o processo de compra teve um peso muito grande entendeu tanto é que tem um determinado momento ali no processo que os funcionários dizem olha o senhor Wilson da SP investe indicou a Richens né inclusive o e-mail que ele faz a indicação está copiado para o senhor e eles falam que o senhor o Wilson teria feito uma espécie de uma vistoria de uma visita a indústria lá na China porque a Invest São Paulo tem um escritório na China e aí eu confesso ao senhor que eu fiquei intrigada pelo seguinte se o senhor me foi lá visitou a indústria ele não viu que essa indústria não tinha capacidade como o senhor mesmo disse eles tinham um costume de produção e de repente isso aí teve que multiplicar por três por quatro como é que ele deu essa garantia pessoal que para essa contratação o próprio processo mostra que valeu se ele não tinha essa garantia então eu queria saber do senhor se o senhor tem conhecimento dele ter efetivamente visitado a empresa na China veja o senhor não estou falando do cidadão que mora nos Estados Unidos porque ele deu essa garantia e até que ponto pode uma pessoa que integra um órgão que também é de certa forma público ou tem natureza mista ou tem uma proximidade com as pessoas do poder fazer uma indicação num processo que é um processo de concorrência pública o senhor entendeu então é uma pergunta que eu faço para o senhor na Secretaria da Saúde um contrato milionário desse que eu sei que para o padrão do senhor pode ser um valor pequeno mas para padrão de aquisição de dinheiro público gastos públicos é alto entendeu é um dinheiro grande as pessoas assim vamos dizer assim o maior nível de contato que o senhor teve foi com a senhora Cleide e a senhora Adriana ninguém mais elevado dentro da Secretaria ligou para o senhor que saber ver se o senhor garantia essa entrega entendeu essa informalidade é que está me intrigando entendeu é um dinheiro grande uma mercadoria necessária um momento de extrema um momento delicado como o senhor tem ninguém mais alto ali de alta patente vamos dizer assim passou a mão no telefone e conversou para o senhor entendeu eu achei estranho então eu queria saber como é que foi essa negociação o senhor sabe dizer se algum outro estado da federação adquiriu respirador da Richens seja por meio da intermediação do senhor ou de outra pessoa o senhor sabe dizer porque assim o que foi que me chamou a atenção no primeiro momento nesse caso saíram várias matérias matérias que não falavam no senhor não falavam de nada comparando o valor que São Paulo pagou e Amazonas pagou com o valor que Minas pagou até teve muito governador que ficou danado com o Zema porque o Zema pagou muito barato então o senhor que é um homem que tem esse conhecimento todo o senhor conseguiu entender porque que Minas conseguiu pagar tão barato e São Paulo não e se quiser falar dos outros estados também fica à vontade entendeu é um outro ponto formal que me chamou atenção senhor Basílis no processo de aquisição dos respiradores além desse e-mail do senhor Wilson indicando o senhor não consta nenhum documento da Richens vamos dizer assim passando poderes para o senhor representá-lo aí os donos lá da Richens em alguns momentos em entrevistas meio que negaram essa relação com o senhor mas no inquérito civil no Ministério Público o senhor os advogados do senhor apresentaram uma espécie de um documento uma procuração uma ordem de representação ou seja algo que concede ao senhor esse poder no momento da compra e venda ninguém na secretaria pediu um documento para o senhor só entende que a minha implicância não é com o senhor a minha a minha surpresa é com o nível de de informalidade entendeu é por parte da secretaria e com isso eu não estou acusando a secretaria de nada né porque eu sei que é um momento delicado mas é o nosso dever tentar entender né o que foi que aconteceu o que esse grau de informalidade aí é o seguinte até antes do depoimento do senhor eu recebi a resposta a um ofício eu enviei vários ofícios por causa dessa negociação e na resposta que eu recebi até fiquei um pouco mais tranquila porque eles noticiaram que 900 respiradores ou ventiladores estou falando respiradores que é o nome que a imprensa dá mas eu sei que tecnicamente não é o melhor já teriam sido entregues e o senhor agora disse que na verdade foram os 1280 que foi o número total depois de uma repactuação né porque é importante quem está acompanhando saber que houve uma repactuação mudando os 3 mil para 1280 o senhor está dizendo que foram entregues todos o senhor sabe dizer a data em que os últimos respiradores chegaram e por acaso alguém passou para o senhor a informação de qual equipamento recebeu esses respiradores foram todos por exemplo para os hospitais de campanha alguém passou para o senhor algum detalhe porque assim o que o povo quer senhor Basile é que esses respiradores fiquem em equipamentos permanentes todo santo dia eu recebo um e-mail de um vereador dos mais diversos partidos de munícipes de gestores de hospitais pedindo por favor que a gente não perca esses equipamentos então eu já estou mandando ofício para a secretaria que eu quero saber onde é que estão esses respiradores porque os respiradores não servem só para covid e servem para outras patologias alguém passou para o senhor esse tipo de informação para onde é que foram o senhor disse que o senhor chegou a vistoriar pessoalmente não sei se o senhor entende bem não sei se foi um navio ou um container que chegou que o senhor foi lá constatar alguém falou para onde é que iam esses respiradores entendeu assim algo mais concreto se o senhor puder passar para a gente então fico aqui essas são as minhas primeiras indagações os colegas vão perguntar se eventualmente alguma coisa fica faltando eu peço já o direito de complementar sempre com o intuito de esclarecer jamais de perseguir quem quer que seja né e eu finalizo agradecendo o senhor ter atendido o nosso convite os seus advogados e rendendo as minhas homenagens ao povo grego e ao povo libanês muito obrigado muito obrigado muito obrigado a negociação com São Paulo começou dia 2 de abril foi praticamente o mês de abril 2 de abril 3 de abril o senhor me procurou me ligou falou estamos interessados em ventiladores foi uma negociação muito rápida por quê? porque o pânico estava instalado a gente tinha as máquinas e o pior de tudo era o seguinte a gente fez um contrato com as fábricas chinesas comprando ou reservando 4 mil máquinas e ela já tinha vendido para a Mallorca ela tinha vendido para a Califórnia o Pedro falava eu estou vendendo aqui nos Estados Unidos Chicago está na linha comigo sei lá o que está na linha comigo então eu isso que me foi passado eu passei São Paulo se vocês não agirem rápido nem pagando vocês vão ter foi uma coisa muito rápida como a empresa é americana para ela bastou ela fazer a proposta comercial mandou para São Paulo São Paulo deu ok devolveu para a Hitchens esse era o contrato porque em termos de contratos no Brasil se o governo paulista fosse fazer uma listação ou ele tinha um contrato a burocracia esse como é que eu vou falar assim o modo desoperante da papelada que tem que ser feito não iria dar tempo de comprar e receber o registrador a gente já perdeu os motivadores da China para outros países então assim eu passei isso para eles e eles agiram de uma forma dentro do que eles achavam que podia aí já é a Procuradoria Geral do Estado vindo com a Secretaria de Saúde o jurídico da Secretaria de Saúde eu não sei o que eles fizeram mas eles fizeram e fizeram a compra foi assim foi feito eu não posso responder pelo Estado pela Secretaria eu passava para mim gente a Hitchens mandou o contrato vocês querem? assina devolve e faça um pagamento da nossa parte é o que a gente precisa para trazer os ventiladores para vocês o que vocês tem que fazer aí dentro agora em termos de justificativa jurídica é uma construção da Secretaria da Procuradoria do Estado então isso é o que eu tenho para responder dessa sua questão ok? Wilson com quem foi mantido o contrato no início das negociações bem no início eu falei também com o doutor Nelson Baeta que me ligou para falar você tem ventilador? tenho mas ele tem ele me perguntou sobre PEP pressão eu nem sabia o que era eu fui saber e voltei ele falou o nosso ventilador atende ah porque a Secretaria exige que tenha o mínimo de pressão de PEP e eu falei fui e voltei falei tem atende o início das negociações e as propostas eram encaminhadas para o doutor Nelson Baeta para o Wilson Mello eu fui conhecer Adriana Ademar e Cleide depois foi comprado aí quando começou o processo a girar a máquina a andar entrou o pessoal o time da Secretaria de Saúde para acompanhar e receber as máquinas ok o pessoal me perguntou com quem que eu falei do governo eu falei com o Nelson Baeta duas ou três vezes por telefone e falei com o Wilson também algumas vezes o Wilson Mello que é o presidente da Inverse São Paulo São Paulo Inverse ela tem um escritório na China quando nas primeiras conversas ele falou eu tenho um nosso representante da Inverse São Paulo na China que eu quero mandar visitar a fábrica ou as fábricas eu falei a vontade e nós colocamos essa pessoa lá da China em contato com o nosso da RITMIS não meu das fábricas da China para eles agendarem a visita na fábrica então eu acho que esse contato inclusive ele falou vai depender desse meu contato lá fora para me falar ok existe tem máquina tem fábrica tem tudo para a gente efetuar a compra então houve esse contato no exterior e foi tudo muito rápido foi assim era sexta-feira sábado domingo foi porque a pressão era muito grande para que se andasse o processo para frente entendeu então eu não fui inspecionar a fábrica nenhuma não fui na China nesse caso nada disso mas o Luiz colocou o assessor dele em Xangai se não me engano para verificar se existia essa negociação toda porque afinal de contas São Paulo ia mandar 40 milhões de dólares 30 milhões de dólares para fora se fosse tudo ver então eles tomaram essa precaução eles queriam saber se a fábrica tinha capacidade de entrega e produção sabe que tinha o problema é que ela vendeu para 88 países o governo chinês entrou e falou agora vai levar 50 para cada mais por semana a capacidade estava lá mas assim o governo chinês entrou e só para eu ter uma ideia do que aconteceu com respiradores chineses a Espanha comprou respiradores chineses o avião saiu da China fez uma escala na Turquia o Erdogan tomou os respiradores da Espanha na Turquia esse mesmo senhor Erdogan que vendeu os respiradores para São Paulo ele ainda não tinha os respiradores dele lá naquela época isso foi em março eu estou falando a senhora ouviu falar das histórias dos respiradores da Bahia que chegaram nos Estados Unidos e que os falavam o governo americano sequestrou os respiradores da Bahia não foi nada disso a história não é essa a história é que o chinês vendeu para a Bahia ventiladores respiradores quando chegou nos Estados Unidos ele tinha recebido uma oferta melhor de venda ele falou não entrega para a Bahia desvia não teve sequestro de Estados Unidos nenhum em máquina como é que fala ventiladora eu tive essa informação vinda quase do embaixador aqui dos Estados Unidos no Brasil que falou no Ministério da Saúde não houve interferência do governo americano em momento algum para pegar os referenciadores da Bahia mas foi então Bahia negociou com os chineses recebeu? não mostrando para a senhora o que nós fizemos o que nós sobrepassamos todos os riscos que a gente correu o que nós pagamos eles não já não têm recebido mas nós recebemos e entregamos eu repito até o último Wilson Mello indicou a Hitches pelo simples fato de que os preços que a Hitches ofereceu naquele momento eram os melhores e existia a conversa de entrega de 500 máquinas por semana mas nós não falamos isso para mentir ganhar o pedido é o que veio da China a informação a fábrica estava informando isso foi feito em 15 dias assim mudou o tempo fechou o tempo e a fábrica falou eu não consigo mais entregar ela entregou a primeira entrega de 500 máquinas do aeroporto eu tenho comprovantes da empresa de coleta de transporte que pegou no armazém da fábrica levou para o aeroporto despachou para a empresa de freight forwarder que a gente chama que recebe a carga e vai processar dentro da lana chinesa eu tenho papéis que essas 500 máquinas foram para dentro do aeroporto sumiram então a partir daí que começou aquele negócio de 50 100 máquinas por semana então o Wilson Romero nesse momento ele teve provavelmente a missão de como era a China e ele tinha um escritório na China acho que o governo de São Paulo se sentiu mais confortável em deixar ele conduzir o processo é a minha leitura é a minha leitura a secretaria de saúde ela fez uma pesquisa de mercado nós somos melhores a mesmíssima máquina que eu vendia em São Paulo eu falo eu a RIT por 40 mil dólares foi oferecida em 51 47 mil euros então naquele momento como é que eu vou falar assim a China não dobrou o preço da máquina ela mais do que dobrou e atuou as leis de mercado quem chegava lá com dinheiro os Estados Unidos mandou 12 a Boeing enormes para Beijing abriu as portas saiu com as malas de dinheiro e começaram a comprar tudo que tinha lá logo no começo da pandemia ah isso e o preço de 51 mil dólares que foi ofertado na secretaria de educação pelo meu concorrente era FOB quer dizer entregue lá na China o nosso preço é entregue em São Paulo o frete aéreo que eu vou dar aqui no começo da pandemia era para custar 1.500 dólares por máquina bateu 8 8 mil dólares por máquina era para custar 1.500 as empresas elas começaram a escassear os voos da China para o Brasil quem sobrou falou eu quero tanto o espaço aéreo diminuiu a limitação por embarque diminuiu os preços foram skyrocket foi quando a gente feitou o avião então assim foram eu vou escrever um livro prometo para vocês que eu vou escrever um livro porque essa história merece um livro deixa eu continuar a senhora falou do Zema que ele comprou mais barato ventiladores vou me dar um exemplo a senhora já viu aquelas maquininhas de encher pneu de carro você põe lá liga na tomada e brrrrrr aqui é um ventilador é um ventilador ventiladores eles saem desde uma bicicleta e vão até uma BMW e os nossos são a BMW são os melhores que tem na China os nossos ventiladores eu sempre cito o caso do Michael Schumacher coitado que está há anos em coma e em tubar e a máquina que ele usa não pode falhar porque se falhar não dá tempo de tirar uma e botar outra os nossos ventiladores são desse nível e não tem comparação com os ventiladores eu diria o seguinte eu vou chamar os meus de respiradores não tem comparação eu sou especialista técnico mas eu sei que não tem comparação dos de Minas Gerais não tem comparação são outras máquinas o que foi entregue a última? pelo que me consta a última entrega foi feita dia 17 de julho 17 de julho o último equipamento os equipamentos todos chegavam em Guarulhos a liberação a doaneira é feita pela Secretaria de Saúde então o nosso trabalho terminava quando chega em Guarulhos a gente entrega o documento falava ok façam a internação e a liberação doaneira nós contratamos a Hitchens contratou uma empresa se não me engano que faz como disse o nome dela que ela faz a abertura das caixas liga as máquinas e faz o setup e regula elas todas e esta empresa dá garantia nós temos garantia das máquinas não sei se há um ou dois anos que a fábrica nós contratamos essa empresa para que me dá de máquina e a máquina entrega em São Paulo então depois que essas máquinas eu não sei elas saem do aeroporto eu não sei para onde que a Secretaria de Saúde encaminha eu não sei eles montaram a área de montagem essa pessoa foi para essas áreas de montagem montou e fez o setup de cada máquina e aí a distribuição fica caro da Secretaria não sei porque o nosso trabalho o nosso acompanhamento vai até entregar a mercadoria no aeroporto e acompanhar claro cada máquina que foi ligada se deu problema se tem máquina que precisa de alguma peça então tem máquinas que deram problemas muito pouco as peças estão dentro da China vão ser trocadas na garantia nós estamos vendo toda a assistência do Estado de São Paulo continuamos vendo essas máquinas elas vão durar 20 anos essas máquinas olha o que o Brasil fez com o Olimpíada com o estádio com o aeroporto a Covid é terrível falar isso mas em termos de equipamentos esses equipamentos foram comprados pelos hospitais vão ser usados uma dessas máquinas é um carrinho de anestesia que faz ventilação é um super carrinho de anestesia para ser usado dentro das UTIs dos hospitais essa mesma máquina nós vendemos em Nova York eu tenho inclusive um um WhatsApp do governador como falando nós estamos usando máquinas de anestesia como ventiladores eu posso contar com vocês depois essa mesma máquina nós vendemos para o Instituto Iabas do Rio de Janeiro Iabas do Rio de Janeiro comprou 400 máquinas a negociação nossa era 50% na pagamento 50% contra entrega nós entregamos eles pagaram a primeira metade não pagaram a segunda virou uma briga judicial a gente está brigando com Iabas no Rio de Janeiro que é o que eu tenho para falar que mais não vendemos em nenhum outro lugar somente em São Paulo e Rio alguma coisa que eu me esclareci é isso obrigada 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 presidente obrigada obrigada pela explanação do senhor e passo agora a palavra para o deputado Sérgio Vitor bom dia bom dia novamente presidente nobres colegas bom dia Basile e sua equipe bom obrigado pela presença também pela explicação tenho poucas perguntas aqui só para entender no final de tudo isso então quanto exatamente que foi pago pelos por tudo que foi entregue pelos 1280 respiradores ventiladores quer que eu faça todas as perguntas é mais fácil deputado vou sugerir que ele responda pergunta por pergunta do senhor para facilitar a compreensão de todos por favor senhor Basile responde a primeira pergunta a primeira pergunta foi pago 30 milhões de dólares no sinal das 3 mil marcas depois 70% do embarque de 500 marcas o total se não me engano foi 44 milhões de dólares 44 44 milhões de dólares proximamente por quantos SH3 eu acho que eu tenho certeza 44 milhões 44 milhões de dólares por 1280 máquinas isso né isso você mencionou também aqui brevemente que algumas já deram problema que vocês estão dando apoiando com a manutenção isso está dentro dos 44 milhões por quanto tempo ela tem garantia qual o tempo de garantia eu acho que é um ano mas pode ser dois eu posso confirmar pela própria Hitchens ou pela a Hitchens a Hitchens contratou uma empresa em São Paulo especialista em manutenção desses ventiladores e eles dão atendimento em menos de 12 horas chamou eles vão na hora pega a máquina quando eu falo é essa requisita da China mas na hora e com toda essa produção feita rapidamente você falou que algumas já deram problema você tem ideia de quantos desses 1200 já entraram em manutenção menos de 1% oi? menos de 1% 10% é ajuste às vezes não é nada coisas pequenas a chinesa mas ela é boa não se preocupa então e essa última pergunta é justamente ligada à China o senhor mencionou uma experiência vasta e Sura e também da Hitchens com relação à China eu entendo perfeitamente esse momento de insegurança ou de ter que tomar uma decisão rápida e naturalmente passar batida em algumas medidas de segurança mas o contrato foi feito sem segurança nenhuma e contrato com a China com empresas que rapidamente foram ou sofreram interferência do governo com toda a experiência de vocês não dava para prever algo que algo dessa maneira colocava em risco uma compra tão grande no momento que também todos estavam fazendo o mesmo movimento você falou várias vezes todos os trâmites que vocês tiveram que fazer não tinha nenhuma forma de se segurar contra isso deputado deixa eu falar uma coisa até conversando com o Wilson ele falou o seguinte nós vamos pagar porque a compra está sendo feita com uma empresa americana se houver algum problema é muito mais fácil pegar a Hitchens lá nos Estados Unidos do que uma empresa chinesa na China então até isso apesar de toda a pandemia e aquela loucura depressa foi se levada em consideração então agora a minha experiência de China a experiência da Hitchens em China não nos protegeu de passar o que nós passamos porque o que nós passamos é uma coisa que o mundo inteiro nunca passou nada igual nós estamos vivendo tempos onde ninguém sabe direito o dia de amanhã e o que será e a cada dia eu lembro que a cada dia que eu chegava no escritório 5 e meia da manhã e embora quase meia noite era uma guerra mas uma guerra assim mais 50 ventiladores eu conseguia essa semana então não é possível então foi muito difícil e repito toda a experiência que nós tivermos nos garantiu de trazer até a última máquina que o São Paulo recebeu comprou pelo melhor preço possível que podia ter comprado graças a Deus está tudo aí agora só para confirmar qual é mesmo a sua ligação com a com a Hitchens você é um representante comercial é isso? eu atuei como representante comercial eu sou empresário tem empresas minhas que eu faço distribuição de produtos da China nesse caso específico eu fiz uma ligação com um amigo da Hitchens ele falou que tinha acabado de fechar os negócios os ventiladores para Nova Iorque e para Califórnia foi quando eu falei me ajuda a trazer para o Brasil o Brasil não tem não está tendo ninguém está conseguindo trazer então como ele tinha uma reserva de produção na fábrica eu consegui a cota para trazer para o Brasil foi isso não era uma ligação formal foi apenas ali uma intermediação de negócio eu comecei já há 10 anos mais eu tenho aqui a carta de representação comercial eu posso encaminhar para vocês porque como é que eu ia no dia seguinte bater na eu toquei a campanha no Ministério da Saúde para oferecer em primeiro lugar para oferecer ventiladores eu falei eu preciso de uma carta que me credencia para chegar lá eu vou chegar lá olha eu sou amiguinho não é disso eu preciso me dar uma carta que me credencia eu tenho aqui um caminho para vocês menciona inclusive que está comenta sim é nosso representante comercial exclusivo para desenvolvimento de operações estruturadas do governo federal do Brasil governo do estado de São Paulo e do estado de Pernambuco uma curiosidade minha agora que não entendo tão bem desses processos durante esse processo de pandemia apenas por ser deputado não sei se os outros colegas aqui receberam tanta gente oferecendo e querendo querendo que a gente ajudasse a chegar em alguém com poder de compra porque tinha teste ou tinha não sei o que como é que o senhor conseguiu chegar tão rápido lá nas cadeiras porque a oferta era grande tocou a campainha do ministério conseguiu chegar aqui no governo do estado eu fui no ministério da saúde aqui estive com o diretor de logística aqui que é o responsável supostamente de compras de todo o equipamento de covid para o ministério um, dois vezes depois o meu telefone começou a tocar o senhor vai dizer me passaram o seu telefone o senhor tem respirador o senhor tem respirador o senhor tem respirador foi assim foi e eu entendi que os secretários de saúde os responsáveis se falam entre os estados então o Wilson Melo chegou em mim desse jeito deputado Sérgio Vitor você me concede uma parte sim eu já encerrei as perguntas até aqui obrigado Basile então Alice te devolvo a palavra essa linha que você está fazendo a sua pergunta deputado Sérgio que eu achei bastante interessante no início da fala o senhor Basile comenta que ele quando viu a grande necessidade mundial de se comprar respiradores ou ventiladores ele ligou para a empresa Richten como um cidadão do bem querendo fazer toda essa tratativa interlocução para o governo brasileiro agora o que também me deixa preocupada é que ele acabou de dizer os secretários de saúde um fala com os outros um fala com um com o outro e aqui em São Paulo a tratativa não passou praticamente pelo gabinete do secretário ele foi primeiro procurado pelo seu Nelson Baeta e depois dessa procura ele fez o contato com a Richten ou ele foi contatado primeiro pelo seu Wilson eu não entendi foi pelo Nelson ou foi pelo Wilson primeiro não primeiro posso responder sim não começou não primeiro contato veio pelo senhor Wilson Melo depois eu recebi a ligação eles tinham um gabinete de crise se eu não me engano eu falava com o Wilson acho que ele levava a informação para a secretaria de saúde é claro que o secretário de saúde estava ao par de tudo eu percebi nas conversas que estava mantendo mas por ser uma compra internacional envolvendo China eu entendi que o governo de São Paulo credenciou o senhor Wilson Melo para cuidar disso provavelmente ele deve ter experiência também de negócios internacionais e é o que eu acho que o governo tem o Nelson Baeta entrou nesse circuito de que forma? ele falou comigo um ou duas vezes o senhor tem ventilador? eu tenho que modelo? taxa chinês ele atende nós precisamos de que ele atenda uma pressão assim os médicos estão pedindo uma pressão e eu fui sabendo informar atende a proposta comercial foi encaminhada ao e-mail dele e do Wilson ao mesmo tempo eu mudei eu entendi que ele era o governo de São Paulo o Wilson falou quem decide isso é o o governador eu acho que a hierarquia deles que fazem isso não sei como eles fechavam lá mas foi eu lembro o que eu falei com os dois obrigada pelo agradecimento do senhor e agora passo a palavra para o deputado José Américo muito obrigado senhora presidenta queria também agradecer a presença do Dr. Basile eu queria agradecer todos os presentes também saudar e elogiar a atitude da Janaína da deputada Janaína por ter feito essa convocação embora não seja uma coisa assim direta da nossa CPI eu acho que diante da realidade que se nos colocou eu acho que é muito justificado o que aconteceu de trazer o Dr. Basile Pantazzi para cá eu quero dizer que eu ouvi com muita atenção Janaína tudo o que foi falado pelo Dr. Pantazzi e eu ainda tenho muita dúvida a coisa do preço a coisa dessa relação com a China uma relação como a Janaína disse uma relação muito informal eu quero ver esse contrato eu quero ver essas notas de compra ainda eu preciso fazer uma análise mais detida para que a gente possa chegar a uma conclusão eu realmente tenho muitas dúvidas viu Dr. Basile tenho muitas dúvidas e quero torço para que seja tudo correto ok mas tem muita informalidade a gente tem que acreditar demais na palavra das pessoas a parte documental é muito estranha e muito confusa muito caótica então eu acho que é alguma coisa que nós precisamos nos debruçar e aprofundar eu acho que as explicações do senhor eu não tenho nada para dizer que são corretas ou não não estou aqui para duvidar do que o senhor está falando mas de qualquer forma me parece que muita coisa aqui não bate muita coisa estranha evidentemente os chineses são comerciantes nesse momento que procuram tirar o proveito da situação por ganhar em cima da situação então essas coisas podem não ser verocímicos num outro momento mas nesse momento são mas eu quero ver eu quero ver as notas eu quero ver tudo antes de fazer o nosso relatório da CPI porque eu acho tudo muito estranho queria registrar aqui também que no dia de ontem o presidente Bolsonaro e o secretário Paulo Guedes sem assinatura do ministro das finanças para as do ministro da saúde o Pazuello ele baixou um decreto que permite a terceirização e até a privatização da atenção básica da saúde no nosso país é uma coisa muito grave que requeriria um estudo muito profundo nós sabemos aonde vai dar isso houve toda uma defesa do SUS durante a pandemia e no entanto isso começa a ser começa a se voltar a guerra que era feita contra o SUS antes da pandemia então esse decreto é um decreto que precisa ser caçado a oposição tem que se organizar e tentar derrubar esse decreto esse decreto tem um objetivo que é a privatização da saúde a saúde é um dos maiores ativos que nós temos no nosso país e um dos espaços onde a privatização eu acho que mais tem interesse porque é muito para ganhar muito dinheiro com isso bom terceira coisa eu queria polarizar rapidamente com a presidente Annalise Fernandes sobre a questão da pandemia no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo deputado Annalise o estado de São Paulo é um estado onde o grau de letalidade da pandemia foi altíssimo nós chegamos aqui o grau de letalidade no Brasil até a duas semanas atrás era de 2.9% letalidade é digamos a mortalidade entre os infectados 2.9% São Paulo é 3.6% e a cidade de São Paulo é uma calamidade pública é 4.3% então nós temos um grau de letalidade no estado de São Paulo muito grande um grau de letalidade na cidade de São Paulo inimaginável talvez seja o maior do Brasil a cidade onde mais morreu gente com a pandemia de Covid foi na cidade de São Paulo e o estado São Paulo é um dos campeões de mortalidade eu acho que isso se deve muito ao fato de que o governo Dória na verdade ele empurrou com a barriga um montão de coisas ele dava muita entrevista mas a atitude prática dele é muito era muito pequena muito limitada ele na verdade fez muito poucos testes no estado de São Paulo fez muito poucos testes testou poucas pessoas que era uma forma de fazer isolamento depois de uma posição de isolamento ele de defesa do isolamento ele começou com uma saída pragmática uma hora era uma coisa outra era outra ele deu orientações às vezes desencontradas que desorganizou as coisas mas ao todo nós podemos dizer que faltou uma ação da Secretaria de Saúde no estado do ano no sentido de ampliar os testes para descobrir as pessoas que tem o Covid e poder isolar essas pessoas então isso foi deixou muito a desejar porque nós temos testes sobrando até hoje e eles não foram feitos então a organização da Secretaria da Saúde e o governo dos estados foram muito deficientes desse ponto de vista então nós tivemos aí muita morte que talvez pudesse ser evitada bom com relação às compras e aí entra a coisa do ventilador as compras feitas as contratações feitas isso é uma coisa para ser estudada viu Janaína porque tem muita contradição muita contradição uma parte que não diz respeito a vocês que não é respirador mas por exemplo a SPDM a SPDM que tocou o hospital de campanha do Anhembi ela chegou a ter 1.200 funcionários para atender 3 mil pessoas e contratou parte dos seus funcionários médicos e enfermeiros através de uma empresa empresa privada onde essas pessoas eram sócias da empresa ou seja uma fábrica de sonegação fiscal tudo isso digamos sob os olhos do governo do estado não fiscalizou nada deixou correr então essa é a dura realidade que nós temos aí pela frente vamos ter que investigar eu acho que as OS elas já tem já tinham já tinham tendo problemas graves e elas nessa nessa pandemia eu acho que ganharam muito dinheiro dinheiro houve muito desperdício de um lado mas houve também muita corrupção coisa do Anhembi até hoje ninguém vai me explicar porque que você tem uma relação paciente paciente médico paciente versus médicos e enfermeiros suíça nem na suíça parece que é cinco você precisa ter cinco pacientes cuidados por um médico mas aqui foi diferente então é isso eu gostaria de falar e quero dizer que eu tenho muitas dúvidas apesar da explicação do Vasile eu tenho muita dúvida muitas dúvidas e vou ver isso com a análise de documentos que eu solicitaria que esses documentos viessem aqui para a CPI que são as notas de compra o contrato de compra e descrição documental desse périplo aí que o doutor Vasile Pantazes está falando esse périplo que o negócio andou para cá andou para lá porque escrito doutor senhor Vasile escrito a gente pode confrontar com outras pessoas podemos convocar os outros que o senhor citou e confrontar com eles para não ficar só uma história que pode ser contada de um jeito pode ser contada de outro então eu requisito à presidência que todas as notas de compra e contratos feitos sobre os respiradores sejam enviados a essa comissão e que o doutor Vasile também declare faça uma declaração sobre o périplo e a explicação dele por escrito do que aconteceu afinal para que nós tivéssemos a história que foi dita aí dos respiradores certo essa história cheia de de senões de dúvidas envolvendo os respiradores é isso muito obrigado senhor presidente o senhor Basile gostaria de fazer alguma algum tipo de comentário a fala do deputado José Américo tem a palavra o comentário que eu gostaria de todas as notas documentos foi tudo e-mails o processo da secretaria de educação de saúde tá público tá tudo lá eu acho que vocês até devem ter já acesso a isso e o que precisarem mais da nossa parte claro que nós forneceremos explicaremos para contar que as novas especificações para os cordas como não senhora se por acaso se por acaso os documentos estiverem lá não tem problema nós vamos requisitar para eles e depois se faltar alguma coisa a gente fala com você ok 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 eu quero eu quero agradecer então deputado José Américo a sua participação e e também a participação do do senhor é Basílio Jorge Fantazes muito obrigada obrigada pela por toda essa intervenção e interlocução com a empresa para que nós pudéssemos enfim termos no momento os respiradores que realmente foi uma uma situação de exceção um momento delicado que o mundo viveu e continua vivendo e agora nós estaremos enfrentando aí segundo especialistas uma segunda onda mas tenho absoluta certeza que o governo de São Paulo está em boas mãos tenho certeza de que o governador João Dória bastante diferente da da fala com todo o respeito do deputado José Américo tem conduzido esse processo com muita transparência com bastante voltado para a ciência tem trabalhado incansavelmente nosso comitê de contingenciamento é um comitê formado por pessoas idôneas capazes sérias que vem estudando e procurando caminhos e alternativas coisa que poucos estão encontrando aqui em São Paulo inclusive nós estamos trabalhando para que a vacina em São Paulo a vacina do Instituto Butantan seja a primeira a ser oferecida para a população do nosso país é diferentemente do governo federal que vem debatendo e politizando essa questão da vacina eu sinto muito né de ver tudo isso acontecendo eu sou enfermeira sanitarista de formação e claro que luto porque acredito na vacina como realmente o mecanismo de proteção que nós temos ele é o único mecanismo que nós temos nós já perdemos no nosso Brasil muitos profissionais da saúde por falta dela mas acredito que o governo de São Paulo vem se debruçando vem trabalhando e São Paulo sempre sai à frente de forma séria honrada e transparente e ser comentarista né de jogo acabado é muito fácil nós vivemos um momento muito delicado e nós nós fizemos o melhor aquilo que a ciência nos direcionava e aquilo que a nossa consciência a nossa formação e a nossa ética nos permitiu eu agradeço imensamente a presença do senhor respondendo e esclarecendo todas as dúvidas dos membros aqui dessa comissão como disse alguns deputados foge um pouco dos parâmetros e do direcionamento dessa CPI mas o senhor de uma maneira muito cordial e vem a público dar essa contribuição então achei extremamente valiosa a sua contribuição agradeço a sua participação como também do doutor Ricardo Barreto e do doutor Gabriel Campos que estão auxiliando o senhor Daniel obrigado Daniel um abraço muito grande nos colocamos também sempre à disposição para que nós possamos sempre fazer do nosso mandato o melhor para a população do estado de São Paulo e trabalhar sempre para que a assistência da nossa saúde tenha sempre e mais qualidade muito obrigada e quero desde já agradecer as presenças da deputada Janaína Pascoal que de forma brilhante trabalhou incansavelmente para que o senhor pudesse o senhor pudesse comparecer a essa oitiva agradecer também a presença do deputado José Américo que é um grande e aguerrido deputado que sempre trabalha conosco na fiscalização e nos resultados para que nós tenhamos sempre uma saúde de qualidade do deputado Sérgio Vitor e também do relator da nossa comissão o deputado Tiago Auríquio quero ainda antes de terminar justificar que chegue às minhas mãos a justificativa do deputado Edmir Chedi membro titular e presidente desta comissão agradeço imensamente a participação de vocês muito obrigada obrigado 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 a presidente a presidente a Anaíra a Anaíra a Anaíra pela oportunidade Tchau, tchau.